Devotos de Alfenas saíram em Romaria, a cidade de Três Pontas, para as comemorações do venerável Padre Vitor. Foi aqui de frente da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida em Alfenas, no sábado dia 20 de setembro, que saiu a Romaria para Três Pontas, para comemorar o dia de Padre Vitor, dia 23 de setembro. Este ano é a quarta vez que a Romaria sai aqui da cidade. Cada um tem suas crenças e nós, por exemplo, aqui nós acreditamos muito na fé do Padre Vitor, então todos os anos nós vamos para lá a pé. E hoje, quantas pessoas vão participar dessa caminhada? Em torno de 30 pessoas. E como que vocês estipulam, como é que vocês se organizam para participar dessa caminhada? Então, a gente convida o pessoal a ir, para quem tiver interesse de ir a pé para lá, a gente começa, organiza, pede um patrocínio aqui, pede um patrocínio ali e vamos organizando para ir para lá. Antes do início da Romaria, os Romeiros entraram na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida e foram recebidos pelo Padre Reinaldo, que fez as suas orações e abençoou a todos para o início da caminhada. Hoje vocês saem daqui numa peregrinação, rumo a Três Pontas, onde vocês vão fazer a sua reverência, né, a sua devoção. E nesta caminhada, é lógico que terá momentos difíceis, terá momentos de alegria, como na própria vida nós temos, né, os nossos momentos de alegrias, temos nossos momentos de dificuldades. Mas, o que nos anima na esperança, né, como São Paulo nos fala, é de estar um dia na presença de Deus. É lógico que nesta caminhada que vocês iniciam, neste momento, vocês vão fazer uma caminhada, mas a alegria de estar junto, né, da devoção de vocês e da presença de Deus na vida de vocês, isso vai alegrá-los, porque será mais uma conquista que vocês irão realizar. A gente vai em três etapas, nós vamos, saímos daqui, vamos até a fama, atravessamos de balsa, vamos até Corvo do Ouro e Corvo do Ouro a Três Pontas. Então, em torno de chegar lá em Três Pontas, em torno de quatro horas da manhã. Que dia é isso? No domingo, agora, dia 20. Trinta pessoas participaram da Romaria Padre Vitor este ano, entre homens e mulheres. Eles chegaram a Três Pontas na madrugada de domingo, do dia 21 de setembro. Participaram da Santa Missa e retornaram para Alfenas em seguida. É um significado de fé, é uma experiência espiritual mesmo, né. Eu sou devota do Padre Vitor, né, e com o objetivo de interceder pela nossa família, pelas famílias do mundo inteiro, né, pelo paz no mundo.